Bom dia, muito bom dia! Estamos começando mais uma live e hoje eu vou estar aqui com uma convidada especial, a Roberta Bortolucci. Bom dia, Roberta! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo jóia, tá escutando normal? Tá, tudo certo! Tudo bem? Ah, então tá! É que tá uma chuva aqui, tá um trovão, falei, ai, ai, ai! Mas vamos que vamos! Sim, a nossa live é mais forte! Com certeza! Onde é que você mora? Eu moro no interior de São Paulo, Piracicaba! Piracicaba? Ah, então, é, a Neide falou que tá chovendo, a Neide eu acho que é de São Paulo também, então é a região aí, né? É a região, mas tá precisando, né? Deixa que chove! Ah, é verdade, isso é! Pelo menos lá em Curitiba eu vejo, meu Deus, estão sofrendo lá. Aí tem rodízio de água também? Não, por enquanto não, mas o rio tava muito seco. Nossa, tava muito, 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 tá precisando mesmo. Então, que bom, então, né? Nem fale! E aí, Roberta, me conta um pouco como que você... Eu não sei se você tá acompanhando aqui as lives de aquecimento com as outras alunas, mas tô fazendo algumas perguntas, assim, pra gente ir se conhecendo melhor e também pras pessoas irem conhecendo você melhor. O meu intuito aqui de convidar as minhas alunas é das pessoas verem como que tá sendo esse processo de harmonização. Porque, assim, eu acompanho muitas pessoas, né? E eu vejo que os medos, as ansiedades, as dificuldades se repetem. Mas, naturalmente, a pessoa acha que ela é a única que tem aquele medo, a única que tá passando por aquilo, né? Isso é normal do ser humano, é a síndrome do floquinho de neve, né? Que acha que é o único que tá passando por aquilo. Isso é super normal. Então, eu faço questão de trazer aqui as minhas alunas, convidar vocês, até agradeço demais por topar participar aqui. Mas pra mostrar pras outras pessoas que, talvez, o medo, a ansiedade que ela tá hoje de querer arrumar toda a casa de uma vez só, vocês também passaram, às vezes estão passando. Mas pra mostrar, é diferente eu falar do que uma outra pessoa que tá aprendendo, né? Porque, se não falar, pra Bruna é fácil, a Bruna já sabe o Feng Shui, a Bruna é... Daí, mostrar que não, que outras pessoas que, talvez, vieram, não sabiam o que era o Feng Shui, ou sabia pouco. Como que tá sendo essa harmonização pra vocês? Então, eu vou fazendo algumas perguntas, assim, justamente pra ir entendendo esse processo. Pode ser? Pode. Eu só vou falar um pouquinho de mim, né? Porque eu acho que não conhece, né? Claro, com certeza. Eu sou professora aposentada. Aí, no meio dessa aula de matemática. Matemática? É. Ai, 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 a professora de matemática, a galera foge da professora de matemática. Ah, até que não, era boazinha. Era boazinha? Era boazinha. Não, o problema não é a professora, o problema é a matemática. É, a professora é a matemática. Mas, aí, aposentei. Aí, eu era ligada no 220, né? Não parava um minuto, ansiosa. Aí, me vi aposentada. Aí, veio a pandemia. E, aí, o que fazer, né? Porque não parava em casa, né? Só vinha rápido, comia, ir embora, dormia. E, mesma coisa no outro dia. Gostava muito de ficar na minha casa. Mas, não sentia a minha casa, né? Aí, na pandemia, falei, nossa, e agora? Ficar em casa. Aí, resolvi fazer um curso de personal organizing. Então, agora, sou personal organizing. E, aí, fiquei fazendo curso, curso e procura. Porque eu não queria ver televisão, né? Pra não pirar, né? E, aí, vi umas lives de outras pessoas, de Feng Shui. Porque sempre quis aplicar esse bendito baguá na minha casa. E, não conseguia, né? Não conseguia. Aí, falei, nossa, não é possível. E, via um, via outro. Nesse meio, fazendo curso e fazendo a organização em Rio Claro, com uma parceira minha, né? No curso. Aí, falei, ai, meu Deus. Aí, encontrei você. Que foi uma benção, né? Lógico. Falei, nossa, é ela. Tem que ser ela. Fiz a sua maratona. Foi excelente. Você tem um carisma, uma paciência. Uma didática excelente pra explicar. E, não só você, sua equipe toda. Uma atenção total pra gente, né? Aí, eu falei, não. Eu vou fazer esse curso. E, tava apagando o outro. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Apagando dois cursos. Porque eu tava fazendo, tô fazendo ainda uma especialização também, né? Então, tô com praticamente três cursos mesmo, né? Mas, eu falei assim, não. Eu vou, vou fazer. Aí, peguei, entrei de cabeça. Meu Deus. Fiquei a louca do baguá. Fiquei a louca da harmonização. Falei, o que que é aquilo? Falei, será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu. E, eu sou ansiosa, né? Imagina o que que deu, né? Aí, mas eu escutava a sua vozinha. Calma, calma. Aí, eu falei, não. Eu vou ter calma. Eu vou conseguir. Não cheguei aqui à toa. Falei, eu vou conseguir. Aí, comecei a fazer a planta. Não batia a medida em matemática. Você sabe, né? Tem que bater, né? E aí, eu ficava nervosa, porque eu não sabia se punha a parede, se tirava a parede, o que que eu fazia. Aí, você me orientou direitinho. Aí, consegui fazer o bendito baguá. Graças a Deus, né? A Búni... Você nem tinha a sua planta. Você que desenhou ela. Então, eu tinha uma planta, só que ela estava errada. Ela não estava certa. Até eu fui perguntar para o meu vizinho se não era a planta da casa dele, porque foi construir igual, né? E ele falou que não era dele também. Falei, ah, então vamos, mão na massa, né? Medir tudo e sozinha. Sozinha. Aí, consegui, fiz o baguá, tal. Mas, e para harmonizar? Falei assim, bom, eu vou ter paciência, eu vou ver todo o curso com calma. Depois, eu vou voltar e vou fazendo algumas coisinhas, né? E fui fazendo. Foi assim que eu fui fazendo. Mas, a mudança maior que eu senti foi em mim. Sabe? Não foi assim, tanto na casa. Na casa também ocorreram mudanças, lógico. Mas, assim, em mim, eu achei que eu, assim, tô mais com paciência. Eu não tinha tanta paciência. Tô mais calma. Aquela ansiedade, sabe? Deu uma tachada. Então, eu achei que eu melhorei muito, muito com isso. E, como a minha casa tem muita área faltante, né? Tem na área da espiritualidade, do trabalho, da saúde, da criatividade. Eu falei, meu Deus, né? E agora, né? Aí, eu foquei mais na área da saúde. Eu fiz as correções, algumas correções. Ainda tem correção para fazer. Isso, eu sei que tem. E eu foquei na área da saúde. Até o desafio de agosto, meu, foi na área da saúde. E já melhorou muito. Minha filha já tá melhor. Os exames de colesterol aqui tá bom. Então, tá lindo, né? A tua filha tá melhor do que ela tinha? Tava com alguma questão? Ela, assim, nessa pandemia, ela ficou muito ansiosa. Aliás, ela é ansiosa, né? E ela piorou, porque ela tava no segundo ano do ensino médio. O ano passado. E esse ano tá no terceiro. Viagem dela foi adiada duas vezes de formatura. Aí vem Enem. Vem vestibular. E aí, ela deixa a gente pirada com essas coisas, né? Junto com ela. Aí, ela começou a engordar. Ela engordou muito, muito. E tá com a nutricionista, tô correndo atrás, mas ela já está emagrecendo. Depois que eu fiz o desafio, ela já foquei bem nela, né? E ela já tá também maneirando, está bem, já emagreceu. Graças a Deus, tá indo. E eu também tenho uma doença autoimune. Então, eu cheguei a tomar remédio que era parente da químio. Só que já parei. Não tomo nem corticoide. E quando foi no começo do ano, eu já reduzi meu remédio. Então, meu remédio tá pela metade. E não é nem a químio, nem o corticoide, né? E eu tô super bem. Nem covid peguei, graças a Deus. Mas, eu sinto que tá, assim, sabe? Mexendo com tudo. Só que tem aquele problema, né? O marido não acredita. Então, fica tirando sarro. Ai, porque ela pôs espelhinho aqui, espelhinho ali, né? Então, eu tô indo devagar com a coisa aqui por causa disso. Meus filhos não ligam. Minha filha até gosta. Apesar de que tem livro no quarto e não quer tirar. Isso eu já falei pra você, né? É. Isso. Mas, ela tem que sentir, né? Como você falou, né? Ela tem que sentir. Sim, sim. Então, eu tô arrumando. Mas, já arrumei aqui na... Já harmonizei a frente. Já fiz a correção com o baguá. Já coloquei o sino dos ventos na entrada. Pra área faltante. Falta eu puxar do escritório, que eu quero colocar os espelhos, né? Vou colocar também. Mas, assim, tá caminhando. Eu vejo muita mudança. Muita, muita mudança. E, principalmente, na área da saúde, né? Que é o que eu foquei, né? Sim. E é super importante, né? A saúde é o equilíbrio de tudo. Sim, sim. E a minha área é faltante, né? É o meu corredor, mas pega dos dois lados a área faltante. Mas, já fiz a correção do banheiro, né? Que cai na prosperidade. Já tá com o vazinho, o espelhinho em cima. Falta só colocar o cristal, né? Aí, eu já arrumei o cristal. Já tá tudo aqui. Mas, sabe como que é, né? Eu não consigo furar, né? E quem que eu preciso? Meu marido, né? Você vai colocar o cristal no batente da porta? Vou. Vou colocar nos dois banheiros, né? Porque eu tenho no corredor, no meu quarto. E tem o lavabo aqui. Né? Você não precisa, necessariamente, furar. Sabe? Deixa eu ver como é que eu vou... Em cima, você fala, né? É, você coloca um treininho assim. É, eu pensei nisso. Mas, sabe o que que eu fiz? Eu vou até pegar pra você ver aqui. Eu coloquei umas bolinhas, umas pedrinhas. Eu não sei se pode. Ó. Dá pra você ver aí. Aham. Pode, conseguiu. Pode, né? E aí, eu queria só saber se eu posso contar nove centímetros aqui. Ou tem que ser aqui, por causa das pedrinhas? Não, pode ser com as pedrinhas. Pode ser aqui? Aham. Ah, tá. Então, eu fiz assim. Então, eu mesmo vou pendurar, porque eu tô vendo que ninguém vai me ajudar, né? Mas eu vou conseguir, eu vou fazer. Não, isso é super importante. É você ir fazendo por você, né? Na realidade, com certeza, você também deve estar fazendo por eles, né? Você já falou com a sua família tudo. Mas, assim, independente, né, do... De eles acreditarem ou não. Então, o que você falou que é o mais importante ali, respeitar, você orientou, tira o livro. Não quer tirar? Tudo bem. É o processo dela. Mas não tentar de fazer o teu por causa dos outros, né? Isso é isso. Não. Com certeza. Eu não vou parar. Eu não vou parar de mexer, não. Agora, assim, eu tô com um problema também em casa, porque meu filho, ele estuda em São Paulo. Ele faz faculdade lá. Com essa pandemia, eu paguei o ano passado o apartamento inteirinho. Sem ele estar lá. Aí, quando chegou no final do ano, que eu fui pegar as coisas dele pra dar uma geral lá, né? Ele vendeu o apartamento lá, o dono. Aí, eu tive que trazer tudo embora. Então, eu sei que eu tô com energia chá em casa, porque tá amontoado aqui. Eu mexo, mexo de vez em quando pra não ficar parado, mas isso me incomoda, né? Eu sei que acho que ano que vem, graças a Deus, ele vai voltar. Porque esse ano, ele ainda não voltou. A faculdade não voltou. Só que ele também não tem pra onde ir, né? Se fosse uma outra época, eu estaria descabelada. Estaria muito nervosa com isso. Mas, não, eu tô tão calma com isso, que eu, assim, eu tenho certeza que eu vou encontrar um lugar pra ele ano que vem, que vai dar tudo certo. Então, eu tô com isso que eu falava. Porque eu mudei muito, sabe? Eu ia ficar muito nervosa, eu já ia pegar o computador, já ia ficar procurando o apartamento, já ia... Nossa, eu me conheço, me conhecia, né? É. Mas, então, e o que me incomoda são as coisas dele. É mesinha de cabeceira, é caixa com prato, com copo, sabe? Vocês... É um apartamento, né? Então, mas eu olho, assim, me incomoda, mas falo, não, vamos dar uma mexida e... Tudo bem, vamos levando, vamos esperando, né? Sim, é uma situação temporária, né? Que bom que você pode acolher ele, né? É. Ele aí, receber as coisas dele. Então, assim, quanto a energia chá, você pode ficar tranquila. Se você estiver fazendo a movimentação ali, não tem problema nenhum, você tá movimentando. O negócio é você botar ali e ficar parado, né? Aí não dá. Mas se você estiver movimentando ali, não tem... Não vai estar atrapalhando a harmonização da sua casa, não. Com certeza, ainda mais pela energia de você estar acolhendo um filho. Imagina, isso jamais vai atrapalhar a energia da sua casa, né? É verdade, né? Mas, ai, nossa, é difícil, viu? E, Bruno, deixa eu dar uma pergunta pra você. Eu tenho uma área excedente. Eu tô aqui na sala do jantar, minha área excedente é pra cá. E eu queria saber, é só com cristal que eu vou corrigir? Pra puxar ela pra esse baguá que eu tô? Porque eu posso pôr um espelho em cima, redondo lá, ou outro, assim, um de cada lado aqui, que ele vai puxar, ou não, tem que ser cristal. O que que tem nessa área excedente? É minha sala de visita. Vocês passam bastante tempo ali? Não, porque, assim, é a sala de visita, né, de estar. Deixa eu mostrar aqui a sala de estar. A sala que eu tô, que é de jantar. E aqui a de TV. Então, passa mais a de TV. Nem quase, nem na de jantar quase a gente fica. Mas eu tenho um espelho grande aqui na sala de jantar, que tem uma santa ceia jateada. Mas eu polia um espelho em cima, outro ali, que é tudo aberto, né? Então, não sei se dá certo. Tem alguma amiga separando eles ali? Não, só tem uma coisa de gesso. Uma, um rebaixado de gesso. Tá, entendi. Não tô conseguindo visualizar, mas se você puder filmar... Você tá com o computador? Vai balançar tudo aqui. Falei, você quer que eu tente virar, mas é que vai balançar tudo aqui. Pois é, eu acho que eu vou ter que pedir pra você mandar lá na comunidade. Na comunidade, então. Pode ser? Você pode filmar, e agora eu já sei qual que é a situação. Mas daí você filma e fala assim, ó, Bruna, nessa situação o que eu posso fazer? Porque eu te perguntei se vocês passam muito tempo lá, né? E também tem que ver qual que é a tua intenção. Se você quer passar mais tempo lá ou não, se isso não é nada que te incomoda. Sim, é um lugar que eu gosto de ficar. Eu gosto. Às vezes meu marido vai ler lá, eu fico no celular às vezes lá, entendeu? Mas assim, não é... é mais na televisão. Até a minha ideia era virar tudo. É virar a televisão pra lá, colocar a sala de jantar lá na TV, que tá tudo errado aqui. E a sala de visita onde eu estou, porque a porta minha é chanfrada, né? E ela abre bem aqui na mesa. Entendeu? E mudaria. E aí eu mudaria, mas minha mesa não cabe lá na sala de televisão, ela é grande. Então não cabe. Mas eu precisaria de fazer dessa mesa, comprar uma outra pra poder fazer essa mudança, né? E agora eu falei, ah, melhor não, né? Filha entrando pra outra na faculdade, um na faculdade, melhor esperar um pouco, né? Mas... Aí eu só fiquei na dúvida se podia ser com o espelho, porque senão eu vou ter que pôr um cristal ali e aí mais um, né? É. Apesar que eu tenho um aqui, né? Eu comprei... na sua loja eu comprei cinco, né? Eu vou usar três nos banheiros, vão sobrar dois, mas eu tenho que pôr um de cada lado, né? É, são dois pra fazer a união. Então, mas eu vou ter que ver a situação mesmo. Mas eu mando se vai, então. É, vai ser melhor, vai ser melhor. E é justamente o que você falou, né? Quando você tem uma área pra fora do baguá, essa área ela fica desconectada com a energia da casa. Então, muito provavelmente é por isso que vocês não ficam muito lá, né? Então, ela acaba ficando isolada. Então, inconscientemente, pelas energias do lugar, não convida tanto. A sala convida mais vocês que passarem tempo ali. Verdade, verdade. Mas vamos achar uma alternativa. Dá pra corrigir com um espelho, sim. Vamos dar alternativa ali no teu caso. Deixa eu fazer outra pergunta. A parede, quando tem 3,40, eu vou colocar 14 espelhos de 9. Porque são 4 pra cada 1 metro, é isso, né? É, 4 pra cada 1 metro e 2 pra 50 centímetros, se eu não me engano. Só um pouquinho, deixa eu confirmar. Bah, você me manda aquele card do Tiago, por favor? Da área contente ali. Que eu tenho que pegar minhas corinhas aqui. Tô te dando trabalho aí. Não, com certeza. Não, mas elas vão ganhar, mostra só um... Ó, a gente tá preparando pra vocês uns cards de respostas, assim, ó. Tá 100% pronto. Então tá na... Ah, legal. E aí você, ah, quer fazer, quer tirar dúvida. Aí a gente vai pegar fotos da aplicação, por exemplo, ali, ó. Os espelhos em cima, pra pessoa saber como que faz, né? Às vezes a aplicação não fica tão visual, não fica tão intuitiva. E aí a gente tá preparando esses cardzinhos aqui pra vocês, que facilita pra vocês e pra nós também, né? Você falou que tem quantos metros a parede? 3 e 40. 3 e 40. Você quer usar os espelhos de 9 centímetros? É, porque eu preciso... É área faltante, eu preciso trazer pro escritório, né? Tá. Então vão ser 3, 4, 8, 12, 13, 14. 14, né? Isso, até 50 centímetros são 2. Então esses 40 centímetros são mais 2, né? Ah, tá. Então são 14 mesmo. Eu tava na dúvida, eu falei, será que é menos? Pode pôr menos? Porque a gente quer pôr menos, né? Mas não dá. O ideal é 14. Ou você pode... Se você não quiser colocar tantos, você pode intercalar com cristais e espelhos. Ah, tá. Você pode colocar um cristal. O cristal, pra você ter ideia, ele tem um raio de 2 metros. 2 metros, né? Você coloca o cristal, né? Um metro pra cá, um metro pra cá. Já são... Oito espelhos ao mesmo. Oito espelhos ao mesmo. Verdade. É. Às vezes pode colocar um cristal no meio e os espelhos mais no tentinho. Fazer alguma jogada assim. Vai diminuir a quantidade. Esse ainda falta arrumar, mas eu vou... Eu mexo. Isso é qual área? Na área da criatividade e a saúde. É a minha área de luz que fica... Eu vou puxar pro escritório. Que é um quarto, né? Eu já comentei com você uma vez que era pra pôr o espelho nas duas paredes. A outra dava no quarto do meu filho. Ah, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Só que ainda não fiz, né? Mas vou fazer. Não, tranquilo. Tá no processo. É isso aí. É isso aí. Sem pressa. É saber. Tem o que fazer. Vou fazer. Tudo certo. Quanta coisa a gente tem na nossa vida, né? Se a gente quisesse resolver tudo num dia. Nossa senhora. E minha casa tem muita coisa pra fazer. Muita, 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 muita. Você olha assim, fala assim, fala... Lembra que eu falei pra você que ia aparecer a sua loja? Que ia ficar tanta coisa aqui? Que eu falei assim, meu Deus do céu. Que é fogão que é perto da pia. Até eu contei pra você, né? Que o fogão, que eu tirei a lixeirinha de perto, né? Que sempre ficou ali. Faz 10, 12 anos que eu moro nessa casa. A lixeira sempre ficou ali. E que eu tirei... O dia que eu tirei a lixeira, meu marido recebeu uma ação que ele tava na justiça, que tinham batido no carro dele. Foi parar na justiça. Empenhoraram o carro, né? Seguraram o carro do moço que bateu. O moço não pagava. Meu marido deixou pagar como quisesse. Nem assim. Ah, mais de dois anos. Nossa, foi mais de dois anos. Nesse dia, liga o senhor que comprou o carro desse que bateu. Pedindo pro meu marido se podia aceitar uma quantia. Aí minha mãe falou, ah, eu vou aceitar. Perdido por perdido, né? Sim. Aí, logo em seguida, o dono, que tinha batido, ligou. Dá o número da sua conta que eu vou depositar tudo. A mãe ficou impressionada, né? Aí eu falei, nossa, que coincidência, né? Eu tirar o lixo dali. Porque todo mundo reclamava. Queria o lixinho ali. Falei, não, o lixo vai ficar aqui. Aí ele falou, nossa, então vamos pôr o lixo e tirar. Tirando sarro ainda, você acredita? Vamos pôr o lixo e tirar toda hora. Falei, ai, que ótimo. Pra ficar vindo o dinheiro? É, se não quiser que pode. Mas isso aconteceu, sim. Nossa, foi muito, assim, rápido. Rápido. Na hora, no dia. Foi assim. É totalmente proporcional à nossa intenção, né? Você já fazer com a intenção. Se você conseguir visualizar uma situação, com certeza isso acelera muito o processo. É, com certeza. Aí coloquei, né, a madeira, né? Um potinho com colher de pau. Coloquei um potinho com canela. Até tem tamanho a canela pra colocar? Não, não tem. Tem uns paus maiores, assim, né? Tem uns maiores. Mas não tem a especificação. O negócio é o item de madeira ali, né? Claro que quanto mais você colocar, melhor, né? Sim, é. Quanto maior, melhor, né? Sim, você tá alimentando mais o fogo, né? Então, porque meu fogão fica encostado assim, eu coloquei um suporte de faca, mas a faca tá embutida dentro da madeira, com a ponta dentro, acho que não tem problema, né? Tá escondida, né? É. Não é o mais ideal. É. Ter a faca ali perto do fogão não é o mais indicado. Já é melhor que ela não esteja com as pontas ali afiadas, né? Não, ela tá dentro do suporte, dentro do... Coisa de faca mesmo. Ah, eu sei que é o faqueiro, né? É. Mas, assim, sinceramente, não é o mais ideal, assim, ter as facas ali próximo do fogão. E a janela é assim, do lado. O fogão aqui, a janela aqui. Eu não vou precisar por... Acho que vou precisar por cristal também, né? Ou não? Não, não precisa. Não tá bem o fogão. Aham, não. Daí não tem necessidade. Não. Faz a proteção ali pra fortalecer o... Vamos dar uma economizada, né? Pra não gerar... Liga em casa. E fale, viu? Tem as pessoas que gostam de colocar um monte de cristal, né? Mas, quando a pessoa... Quando eu vejo, assim, que não gosta, a gente sempre tenta ir pelas alternativas. Ó, será que... Equilibrando os elementos, fazendo o ciclo dos elementos, né? Então, nesse caso, faz ali o... Protege com mais madeira ali, fortalece um pouco, né? Pra um cristal a menos, uma briga a menos, né? Ai, com certeza. Até a área de lavanderia, eu nem fechei ainda. Que eu falei pra você que eu vou pôr uma porta, porque... Se eu ficar pondo muito espelho aqui, você já viu, né? Como é que é. Eu espelho e cristal, o pessoal fica, né? Pegando meu pé. Mas, eu vou pôr, nem que seja uma porta sanfonada, se não der a de vidro, eu vou fechar a minha lavanderia pra tirar essa área faltante, né? Mas, eu tenho uma parede chanfrada dentro do meu baguá. Não precisa corrigir, porque ela tá dentro, né? Tem as correções. Tem as correções. Tem lá na fase 3, a aula de paredes enviazadas. Mas, tem que... Onde que ela tá? Ela tá na minha cozinha. E tá aqui na área, na sala de televisão aqui. Ela fica... Vai pro corredor depois. E essa área qual que é? Você sabe? Ela pega... Deixa eu ver. Ela pega a área do trabalho, um pedacinho da espiritualidade. É. É, eu focaria mais, por enquanto, nas outras correções. As outras, é, né? Eu vi as correções ali, de parede enviesada, né? Mas, eu focaria mais nas outras, de área faltante, de compensar essas áreas faltantes. Como você tem bastante área faltante, eu focaria mais nessas outras primeiro, assim. E teto inclinado precisa corrigir, sendo que eu já corrigi as vigas? Sim. Ou não é a mesma correção? É, você... Ele tem... Ele é assim. E as vigas aqui. Esse teto, ele fica... Tem algum local de longa permanência embaixo dessa parte inclinada? Então, ele, na realidade, é lá no fundo, na minha área gourmet. Eu coloquei trepadeira na lateral de uma viga, a flauta na outra, e a que corta, menorzinha, eu não coloquei nada. Deixei sem, porque os spots eu não consigo virar. O eletricista deixou muito curto o fio. Eu não consigo virar pra cima. E lá, a gente almoça, a gente... Assim, só almoça, né? Jantar, a gente já janta aqui dentro, faz café aqui, tudo mais. E o teto é inclinado. Essas vigas, elas passam em cima da mesa? Da mesa e do fogão. Ah, tá. Daí você corrigiu as vigas. É, corrigir a viga. Agora, não serve pro inclinado essa correção, né? É só pra viga, né? É, depende... É que daí eu também teria que ver essa situação. Eu tô... As situações são bem visuais, né? Por exemplo, o do espelho aqui é pra pá, né? Agora, nesse caso, eu também teria que ver pra... Porque, assim, o teto inclinado, ele gera a pressão pra cima do móvel, né? Então, se os teus móveis de longa permanência ali, a mesa, o fogão, estão bem pra baixo dessa parte inclinada, o ideal seria corrigir. Agora, se você corrigiu as quinas, dependendo ali, ele já eleva essa... Tanto a quina quanto a opressão em geral, né? Porque tanto a quina, a viga, quanto o inclinado, ele gera a opressão. Então, é a mesma questão. Então, se você corrigiu, se a quina fica exatamente em cima dos móveis e você corrigiu a quina, tá tudo certo. Você tirou a opressão de cima daquele móvel. É, isso eu já fiz. Ah, não. Principalmente que tava em cima da mesa e do fogão, né? Então, tranquilo, porque a questão é a mesma. O que não seria, por exemplo, assim, ah, Bruna, eu quero corrigir duas situações diferentes, né? Uma opressão da viga mais um fluxo acelerado. Daí são duas coisas diferentes. Agora, você tá querendo tirar a opressão de cima do móvel. A viga e o teto inclinado geram a mesma situação. Então, se você corrigiu uma, tá corrigido as duas. Você tirou a opressão de cima, né? Não, tá certo. Beleza? Mas se quiser mandar o vídeo lá pra confirmar também, com certeza. Ah, tá. Então, qualquer coisa, eu mando. Se eu ficar ainda com dúvida, eu mando. Pode deixar. É, só explicando aqui, né, que eu tô falando pra Roberta. Enviar o vídeo. Enviando aqui. Enviar o vídeo, enviar o vídeo, enviar o vídeo. É porque a Roberta, ela é minha aluna do Método OLI, né? O Método OLI é o meu curso completo. E lá eu ensino todas as situações que a pessoa precisa olhar pra casa, identificar, como identificar, como corrigir. Então, é todo o acompanhamento. E aí, durante esse um ano que tem acesso ao curso, também tem um ano acesso à comunidade, tirar as dúvidas, ao nosso suporte, né? Então, quando tem uma situação, por exemplo, da Roberta, é muito visual, é muito particular, né? Essa situação, uma viga mais um teto inclinado. Então, aí, elas podem, as alunas, os alunos podem tirar foto, mandar vídeo, pra gente ver. Como se tivesse, realmente, numa consultoria lá na casa dela, né? Você mora em Piracicaba, você falou? Piracicaba. Então, eu não teria como ir até Pirascal pra ver, ó, então, aqui você vai fazer isso. Mas, daí, graças à nossa internet, graças à nossa tecnologia, nossa internet, nossas alunas conseguem tirar foto, mandar vídeo e mandar pra gente. Daí, a gente consegue falar, ó, aqui você coloca, faz um xizinho lá, dá um print na imagem, ó, coloca um espelho aqui, coloca um cristal aqui, né? Assim, a gente consegue ir avançando juntas. Por isso que a gente dá o acesso durante um ano ao curso. Que, assim, o curso em si, uns dois meses, você assiste o curso inteiro. Agora, a gente dá o acesso a um ano. Por quê? Porque você assiste o curso e, naturalmente, dúvidas vão surgir, né? Então, aí, vai, agora encontrei isso, agora encontrei isso. Então, manda foto, a gente responde, arruma, tá certo, tá certo. Aí, segue pra próxima. Então, a gente dá um respaldo bem maior pra ninguém ficar, né? Ai, meu Deus, imagina. Imagina se tivesse só dois meses de curso. Vocês iam ficar... Nossa Senhora! Eu já tô pedindo dois anos, Bruna. Meu Deus do céu! Você vai e volta, vai e volta. Primeira vez que eu assisti, eu anotei, acho que umas 50 páginas. Falei, meu Deus. Aí, eu falei, vou assistir de novo. Assisti de novo, eu anotei mais 30. Falei, viu? Quanto mais eu assisto, mais eu anotei. Tava experimento, tava saindo mais. Tá, tá. Falei, meu pai, do céu. Não dá. Um ano é pouco. Não, mas é só contar com a gente lá. O negócio é ir assistindo. Manda dúvida, né? Não tem dúvida, manda lá. Igual a Landinha falou, a Busa da Comunidade, a Bárbara e o Thiago são show. Sim, essa equipe é maravilhosa. Nossa, não tenho que... Você, nossa, não tenho o que falar. Nossa, é um curso maravilhoso, adorei. Sou muito grata, porque, olha, não tem pessoa como você, assim, que tem essa paciência, que explica bem, que tira dúvida da gente, manda, nunca deixou de responder. Nossa, é um... Você, Bárbara, sua equipe inteira é muito, muito, muito dez mil. Ah, obrigada, que show. Vale a pena fazer seu curso. Vale a pena fazer seu curso. Mais pra frente, se tiver coisa nova, faço de novo, com certeza. Não, você pode ter certeza. Agora, a gente tá, vai, tá se programando pra regravar algumas aulas do curso, principalmente as da correção ali, na prática. Ah, legal. E aí, vocês, que são alunas, vão ter acesso às atualizações, né? Então, você fica de olho ali, a gente vai avisar tudo, mas vai ficar... A minha cabra é em março. Não, vamos acelerar, vamos acelerar. A segunda turma, mas eu tô acelerando, eu já vi tudo, já revi tudo, agora são as coisas novas, né? Sim, sim. Mas eu sou muito grata. Sim, tranquilo, e também você vai ter como renovar, a gente consegue estender acesso tudo pra vocês, né? Ah, legal. Então, só... Eu falo que vocês são demais, não adianta. Oi? Eu falo que vocês são demais, vocês não abandonam a gente. Jamais, imagina que eu vou querer abandonar vocês, vocês me tratam assim. Imaginem, olha só, eu fico aqui, eu acordo recebendo elogio, durmo recebendo elogio, fico tipo... Ah, mas vocês me alimentam o dia inteiro. Porque, olha, é muito, 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 muito bem explicado, nossa, não tem, não tem. A gente fica com dúvida mesmo, porque cada casa é uma casa, né? Então, que nem essa porta chanfrada minha aqui, deu no que? Nossa Senhora, eu fiquei louca, porque... Ah, era porta pra dentro, porta pra fora, porta não sei o quê, mas a minha era chanfrada. Então, cada casa é um caso, mas tudo se resolve, tudo. Sim. Tudo tem explicação, você nunca abandona. Eu aconselho a fazer essa maratona, eu vou fazer de novo a maratona. Vai participar? Legal, você vai gostar. Vou participar. E aconselho a todos, fazer essa maratona e fazer o curso, porque o curso é fantástico, fantástico. Nossa, muito bom. Muito, muito bom. Ainda mais agora, você fica com a loja. Nossa Senhora, melhorou mil por cento, porque daí a gente sabe onde comprar, o que comprar. É tudo de bom, não tem... Você já comprou alguma coisa na Finkstore? Ah, eu fui uma das primeiras, logo que se abriu. É? Nossa, comprei cristal, a flauta, a trepadeira pra correção. Ah, já sim. E agora tô aguardando mais coisa. O espelho eu não comprei porque eu tinha encomendado aqui antes. Aham. Tava difícil de achar, mas eu consegui uma vidraçaria que fez pra mim. Mas agora você tem também. Então, tá tudo aí. A gente começou por pedido de vocês, né? Vocês, ai, não sei onde comprar, não sei onde comprar. Bruna, abre uma loja, pelo amor de Deus, abre uma loja. Daí eu falei, meu Deus, como é que eu vou abrir uma loja agora? Tá vendo? Deus doido. Viajando, eu que vivo viajando, como é que eu vou ter estoque? Aí a Andressa, né? Eu já tinha trabalhado com a Andressa uma época. Aí eu liguei pra ela, falei, quer empreender? Ah, ela nunca tinha empreendido, né? Então eu falei, quer ser minha sócia? Vamos, a Bárbara nem conhece a Andressa, pra você ter ideia. E a gente fez uma sociedade. A gente falou, a gente tem uma proposta pra você. A gente não consegue dar conta, porque a gente vive viajando. Então eu não tenho como ter estoque. Mas você que mora em Floripa, gosta dessas coisas, eu confio em você. Já trabalhei com você, sei como é que é. Topa! Dela, nossa, pra ontem. E aí ela abraçou o projeto. E graças a Deus, aí a gente tá conseguindo atender vocês. E eu fico muito feliz, porque a Fank Store foi muito abraçada desde o começo, né? As alunas, você falou que você foi uma das primeiras a comprar. Então, agradeço demais esse apoio de vocês. E a gente também fica sempre pensando, como que a gente vai fazer? Vamos mandar um cheirinho, vamos mandar um perfuminho, uma cartinha com ela. Vem, vem cheiroso. Vem, muito lindo. Chegou? Tudo certinho? Tudo, tudo. Ai, que ótimo. A Andressa também é ótima, falei com ela também. Nossa, eu não tenho o que reclamar, dona. Não, não tenho o que reclamar. Sinceramente, vocês são demais. Continue assim. Continue prosperando muito. Você merece. Você, Bárbara, nossa, são um par perfeito. São muito bonitas. Mas continue, continue. Porque essa é a sua missão. Sim, com certeza. Eu sinto a cada dia. Eu sinto, com certeza, cada vez mais sinto isso. E para mim é demais, assim, poder estar mostrando esse caminho para outras pessoas, né? Que querem harmonizar a casa, não sabem por onde começar. E fica naquele desespero. E eu, calma, vamos lá. É, calma, calma. Sua voz fica na minha orelha. Calma. Calma, eu me pego assim. Não. Aí eu escuto sua voz. Calma. E é muito engraçado vocês falarem. Porque todas as alunas falam a mesma coisa, né? Nossa, a Bruna era muito ansiosa, muito ansiosa. E agora eu estou tão calma. Agora está tudo tão certo. Não falo mesmo o que eu estou fazendo com essa mulherada, né? Você passa essa calma, sabe? Você transmite isso. Está em você. E acho que... Lembra a gente, sabe? Você é muito calma. Você é muito iluminada, né? Então, foi isso que... Nossa, que a hora que eu vi aquela maratona, eu falei... Nossa, é ela. É ela. Por que você resolveu fazer comigo? Você deve ter visto o vídeo de outras pessoas, normal. Mas por que você olhou e falou assim... Vou fazer comigo. Olha, não sei. Foi... Acho que é só a luz que me atraiu. Foi tudo. Você, o jeito, o seu jeito. Não sei te explicar. Parece que... Tá bom, aquela química, né? Bateu. Bateu. Porque as outras eu falei, não. Não, não. Aí não dava certo. E tudo que a gente perguntava na maratona, você respondia. E eu, às vezes, em outras lives, eu perguntava, sabe? Ficava meio assim. Falei, não. É a Bruna. Tem que ser a Bruna. Tem que ser a Bruna. Mas aí, adorei. Adorei. Adoro. Estou adorando fazer seu curso. E espero continuar, assim, com essa harmonização. E ter força, né? Porque tem hora que a gente dá uma caída, né? Dá uma caída. Claro, mas é importante que você está participando dos desafios com a gente. Sim, eu fiz os dois que você passou. Estou esperando o outro. Estou animada. Vamos que vamos. Claro, isso é extremamente importante. A gente faz justamente porque eu sei que no dia a dia dá uma desanimada, né? Por exemplo, eu sou muito abençoada porque a Bárbara, ela é tão adepta ao Feng Shui quanto eu. Então, eu sei que é mais fácil, né? Mas eu sei que as minhas alunas não têm isso em casa. Não têm esse apoio, né? Às vezes até sofre uma risadinha, um olhar torto. Então, eu... Poxa, a gente precisa ser esse apoio para elas. Se elas não têm esse apoio dentro de casa, vamos ser esse apoio para elas. Oi? Não, por enquanto. Com certeza. Que eu tenho certeza que você continuando, harmonizando. Daqui a pouco, o marido, a filha começam a apoiar cada vez mais, né? Ah, sim. Com certeza. Meu filho também já deixou colocar espelho de aquele que corrija a posição de comando. Sabe? Tranquilo. Meus filhos, mas é meu marido mesmo. Mas vamos que vamos. É questão de tempo, né? É. Falei, deixe, deixe, deixe. Mas o duro é você fazer. Quando a gente falou, você fazer sozinha, né? Que nem quando eu tenho que fazer os três M's aqui, a minha casa é grande. Nossa, aí você está acabando, um já tem que começar o outro. Então, é isso que, sabe? Que tem que pegar fôlego, né? Mas eu estou, estou tentando. Estou indo. Vamos ver. Se focar no porquê, né? Por que eu estou fazendo isso? Exatamente. Eu quero me sentir assim, assim assado, quero ter mais paz dentro de casa, quero me sentir mais equilibrada, quero... E enxergar lá na frente, né? Claro. Quando a gente sabe o nosso porquê, a gente arranja o como, né? Isso, verdade. E tem que ver, né? Tem que ver o que vai ser bom lá na frente, né? Então, não tem o que segurar a gente, né? Exatamente. Exatamente. E como é que você está se sentindo agora, assim, harmonizando, já no processo? Antes você entrou, eu estava naquela ansiedade. Normal, normal, normal. As alunas já entram no curso. Eu estou atrasada, tá? Um dia de curso eu estou atrasada. Não tem atrasada, né? Nossa, tá bonita. Eu estou risada aqui. Está atrasada o quê, mulher? Está doida. Mas agora que já passou essa ansiedade, como é que você está se sentindo, assim? Harmonizando. Olha, eu, assim, eu estou sentindo, assim, bem calma e fazendo as coisas com calma. É? Assim, tranquila. Porque no começo, nossa senhora, meu Deus, eu via. Não porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. E eu lá, né? Parada. Parada. Falei, meu Deus, eu não acabei nem de ver a aula ainda. E eu quero ver tudo. Até eu coloquei pra você. Falei, ai, eu vou ver tudo. Depois eu vou fazer com calma. Vou voltar e faço com calma. Sim. Mas aí eu falei, nossa, que nem via a Maria, né? Fazendo tudo. Falei, meu Deus do céu. E eu aqui? A Maria já explodindo aí. Mas eu estou indo. Falei, vou no meu tempo. Acho que cada um tem seu tempo. E está tranquilo pra mim. Estou adorando. Está indo. Está caminhando como eu quero. Entendeu? Ai, que show. Eu vou conseguir aqui. Com certeza. E você me falou que quando você começou a fazer o curso, você já estava fazendo outros cursos, né? Investindo tempo e dinheiro. E aí, como é que você fez do meu, assim? Você foi tranquilo pra fazer esse investimento? Como é que foi? Então, o que eu fiz, né? Eu estava terminando de pagar. Não, já tinha terminado de pagar um. Comecei a pagar um bem caro. E aí veio o seu. Eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Eu não vou ter esse dinheiro. Falei, não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer nem que eu pague em 10, 12 vezes. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Ainda falei pra minha amiga, essa que faz organização comigo, né? Que ela é de Rio Claro, aqui pertinho. Falei, aí eu entrei no curso. Falei, eu vou fazer porque vai ser bom pra mim. Primeiro eu tô fazendo pra mim. Depois, pras organizações que a gente fizer. Né? Na casa das pessoas. Isso vai ajudar muito, muito também. A organização, né? Aí, eu falei, não, eu vou fazer. Tentei, paguei, tô pagando. E tá dando certo, ué. Mas é duro. É duro fazer três cursos ao mesmo tempo. Por isso que eu falei que eu ia com calma. Porque eu tinha que dar conta dos outros. Aí abandonei um pouco os outros. Fiquei só no seu. Porque, mesmo porque o seu também termina o meu, termina em março, né? E os outros são por dois anos. Eu tô mais tranquila, né? Mas tem muita coisa também nos outros. Então, é curso de organização de barco. Organização de close, luxuoso, é marcenaria. É muita coisa. E são vários, né? Dentro de... Que legal. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Eu falei, deixa eu cuidar primeiro da Bruna. Depois eu vejo os outros. Dá um tempo. Porque, também com essa pandemia, as pessoas não estão deixando você entrar muito em casa, né? E nós também, né? Nós não queremos, né? Ficar entrando em casa dos outros. Ficar bem assim, né? O ano passado, nós fomos. Fizemos duas organizações em Rio Claro. Eu terminei... Nós terminamos uma em... Uma quinta-feira, Bruna. No sábado, a dona da casa foi fazer compra pra loja dela, em São Paulo. Na segunda, ela tava com Covid. Falei, Jesus amado! Corri e fazia o teste. Falei, eu e minha amiga. Mas, graças a Deus, não me deu nada no meu. Ela pegou lá em São Paulo mesmo. Então, aí, minha amiga também pegou Covid. Ela falou, não, nós não vamos fazer mais nada. Vamos focar nos cursos. E, quando passar essa pandemia, ou todo mundo estiver vacinado, a gente volta, né? Então, por isso que eu tô focando nos cursos. É um risco que não vale a pena, né? Tomar. Ah, não. Não vale a pena arriscar, não. Colocar a vida dos outros também, né? Em risco. A gente não sabe, né? E se eu levo também, né? Sim, com certeza. Então, nós estamos só nos cursos da vida. Ah, mas que delícia. É tão gostoso, né? Aprender. E ainda mais professora, né? Professora tem paixão pra ensinar. Mas acho que tem mais paixão ainda pra aprender, né? Não para, viu, Bruna? Não para. Não para. A gente só quer ficar fazendo curso, 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 curso. Eu falo pra Bárbara, meu Deus, se eu pudesse parar a minha vida, assim, dois anos, não precisa fazer nada, e eu pudesse ficar num quarto estudando, eu ia ficar tão feliz. Ai, eu gosto, viu, Bruna? É um prazer gostoso, né? Estudar, fazer curso. Ai, é. Meu irmão já não gosta. Meu irmão fala, pelo amor de Deus, você fez duas faculdades aí? Fez especialização? Que negócio é esse? Que não sei o quê? E eu falei, ai, mas eu gosto. Nossa, eu acabei uma faculdade, depois fiz outro, fiz pós-graduação. Não dá pra parar. Eu falo, não tem como parar, né? Agora, esses monte de curso aqui pela internet, eu tô fazendo um curso também, tem outro ainda, que eu deixei em stand-by um pouco, que é design. Porque minha filha vai fazer arquitetura, né? Ela quer arquitetura, vai prestar agora no final do ano. Aí eu falo, ah, vou fazer design, vou te ajudar, então. Com organização, com design, quem sabe, né? Mas esse eu tenho 10 anos. Então, esse eu falei, não é porque tem 10 anos também que vai ficar lá, né? Vai fazendo o nono, né? Vai deixando, não é assim. Mas eu vou retomar também. E assim, tá, tá indo fazendo o curso. Não tem jeito, não tem. Não consigo ficar parada. Não tem jeito. Não tem como, não tem. Não consigo. Com certeza, com certeza. Mas que show é justamente sobre isso, né? De você estar se movimentando. Porque se você parar, vai... Ah, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Na vida dos outros, né? Não, sim. Eu fiz curso até de reiki há muito tempo. Ó, minha filha vai fazer 18 anos. Foi, acho que antes dela nascer, eu fiz curso de reiki. Eu não parava, nem fazer a faculdade trabalhando, eu não parava. Não parava de fazer curso. Ai, que bom que continue sempre assim, né? Ai, eu gosto. Eu gosto de estar sempre aprendendo. Estou sempre fuçando. Às vezes eu vejo nos outros cursos, assim, umas maratonas. Até de nutrição. Falei, nossa, não. Calma, vai devagar. Também não é assim. Vamos devagar. É radical daí. É, é muito assim, né? Mas eu gosto assim. Mas a tua filha que vai fazer arquitetura, você já fala, já canta a bola pra ela. Fala, como que é o nome dela? Giovana. Ó, Giovana, já fica de olho você fazer os teus projetos com Feng Shui. Sim. Ela vai se diferenciar no mercado, hein? Sim. Agora as coisas estão ficando cada vez mais sustentáveis, cada vez mais conectadas com a natureza, com as energias. E ela agora vai entrar no mercado de trabalho e já ter um conhecimento dele. Porque, por incrível que pareça, muitos poucos arquitetos têm conhecimento de Feng Shui. É verdade. É verdade. Eu converso com os arquitetos e aí, ah, você conhece o Feng Shui? Eles mal e mal sabem o que é o Feng Shui. E aí, quando eu começo a falar, eles falam, meu Deus, eu quero fazer os meus projetos baseados nisso, né? A minha irmã tá fazendo faculdade de arquitetura também. Então, e eu vejo assim, que o contato deles com o Feng Shui é muito, muito... Muito distante, né? É. E aí, os profissionais, os futuros profissionais, ou até quem já atua na área de personal organizer, design de interiores, a própria arquitetura, saber projetar a casa com essa visão, porque não vai mudar nada na técnica deles, no conceito deles. Eles vão saber, mas eles vão conseguir evitar colocar uma viga em cima do fogão, vão conseguir evitar projetar um móvel que fique de costas pra porta, né? Então, eles já vão conseguir fazer uma construção mais humanizada, mais harmoniosa mesmo, né? Então, eu já tô assim, ó, no ouvido da minha irmã, ó. E ela gosta, viu? Ela gosta do Feng Shui, ela já perguntou umas coisas, já deixou harmonizar um pouco o quarto dela, ela gosta, assim. Agora, é que nem como você falou, né? Depois que a gente faz seu curso, a gente começa, né? Vai em um lugar e fica observando, né? Falei, nossa senhora, outro dia eu tava assistindo aquele Renato Mendonça, que passa na televisão. Falei, nossa, ele tá fazendo isso, olha lá aquela quina, aí eu falei, olha aquela quina que ele deixou. Nossa, mas isso aqui não pode, em cima da cama, não pode ir pra ateliina, imagina. Aí você começa, sabe, fica olhando, observando isso. Aí minha sobrinha falou assim, ai, tia, eu quero que você me ajude a organizar meu quarto. Falei assim, mas você vai manter a organização? Porque meio bagunceira, né? Eu falei assim, eu vou lá, então, te ajudar. Aí ela falou assim, olha, eu quero mudar aqui. Eu falei assim, olha, vamos então já aplicar o baguá aqui. Nossa, Bruna, sem medir nada, eu falei pra ela, olha, aqui é o trabalho, aqui é a área da espiritualidade, dos amigos, você já consegue fazer isso. Eu falei, meu Deus do céu, que progresso. E antes você tava lá, tentava aplicar, tentava aplicar e não conseguia? Não conseguia, e eu apliquei no quarto dela assim, sabe? Falei assim, não, lógico, né, eu preciso da planta, pra medir, pra ver certinho. Mas só de olhar, eu já sabia a direção, onde tava, qual área, o que tinha que fazer. Falei, ó, nós vamos mudar aqui, vamos tirar essa cabeceira daqui. Só que a cama dela é encostada na parede. Eu falei, ó, eu vou ver a correção disso. Nós vamos fazer. Falei, vamos fazer, vamos lá. Aí ela tá toda empolgada, né? Falei, vamos lá, que tem 22 anos. Ela tem... Quanto? 22 anos. 22? Ah, que legal. Que legal. É legal ver, assim, as pessoas mais jovens se interessando, né? As minhas alunas têm uma idade média de 55 anos. Mas quando eu vejo alguém mais jovem, assim, se interessando, eu fico bem feliz, porque a pessoa provavelmente, ela vai evitar muito problema, né? Ah, vai evitar muitas situações. Por exemplo, a irmã da Bárbara. A tua irmã tem 19? 18, né? 18 anos. E aí, nesses dias, ela se inscreveu na jornada. Falou, ah, me inscrevi na jornada e tal. Aí a gente ficou se questionando, né? Por que será? O que será que fez ela se interessar? Porque ela mora com os pais ainda, faz faculdade, tudo, né? Não planeja ter a casa dela ainda. E aí ela falou, não, eu gostei, né? De fazer as coisas fluírem e tal. Então, imagina uma menina de 18 anos já ter um conhecimento desse. Quanto de dor de cabeça, de problema que vai evitar, né? Exatamente. E essa minha sobrinha, ela tá fazendo reiki. Então, ela gosta mesmo, sabe? Ah, daí é sensacional, né? Então, a terapia é uma coisa fascinante, né? A terapia é muito boa. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Que legal, Roberta. E você tem mais alguma dúvida que eu possa te ajudar? Se eu não te falo pra você, mandar o vídeo lá. Se tiver alguma dúvida. Qualquer coisa eu mando lá. As mais eram essas mesmo, que eu preciso pôr o cristal urgente nas portas, né? Mas tem meu corredor também, que é grande, né? Eu tenho umas outras coisinhas, mas depois eu mando lá. Não vou atrapalhar também. Aí o pessoal também fica ouvindo. Algumas suas dúvidas, com certeza, ajudam das outras pessoas, né? Então, se quiser tirar dúvidas, com certeza. Mas se quiser mandar lá pra gente ver de forma mais visual também. A gente consegue te ajudar, te orientar. Só não deixe de mandar. Não, pode deixar. Ixi, eu mando sim, pode ficar sossegada. Mas eu agradeço, viu, Bruna, por tudo mesmo. Nossa, pelas suas explicações, por vocês, pela sua equipe. E olha, o pessoal aí que não estiver no curso, faça o curso. Porque eu faria duas, três, quatro vezes, quando for preciso. Porque é muito bom. É muito bom mesmo, viu? Vale a pena investir. Até eu falei pra minha sobrinha, eu mandei a sua maratona pra ela. Falei, faça a maratona dela. Porque, como ela gosta, né? Faz o reiki. Falei, ai, mandei também. Minha filha não vai poder fazer, porque tá aí estressada com o vestibular da vida, né? Que tá... Nossa senhora, né? Ela não quer fazer vestibular, ela não quer fazer cursinho. Então, ela falou, mãe, eu vou passar. É de manhã, de tarde e de noite. Falei, não é assim. Calma, calma, né, Bruna? Calma. E eu falei, vai devagar, você consegue. Você é capaz. Vamos pensar que você vai conseguir, sim. Então, o meu foco também tá nela, né? Tô... Ó, trabalha lá com a tua filha. É, tô fazendo as intenções, tudo pra ela, lá. Você já orientou pra ela fazer? Você acha que ela seria adepta a fazer uma cartinha pra ela mesmo ou não? Ah, eu já falei pra ela. Ela falou que faz. Ela falou que faz. Inclusive, aquele quadro, ela me ajudou. Sabe, o quadro do desafio, ela me ajudou. Ela faz, sim. É que ela, sabe, ela tem os de repente dela, quando ela tá muito estressada, sabe? E meu filho já é calmo. Ele faz design de games. Ele... Ai, que legal. É, legal, né? Aham. Falta um ano e meio ainda, pra ele terminar. Aham. Mas ele é totalmente oposto dela. Ele é calmo, tranquilo. Tá tudo bem, sabe? Tudo numa boa. E ela já é mais estressadinha. Ela já puxou a mãe, sabe? Tudo é. Mas eu sinto que eu tenho que trabalhar também nessas coisas pra ela. Mas, se Deus quiser, ela passa. Você tá aberto a ajudar ela, né? Sim, sim. Sempre. Nossa. Sempre os filhos, né? Não tem como, né? Sempre, sempre, sempre. Coisa de ruim, né? Larga tudo pra dar atenção pros filhos. E eu sou uma pessoa, assim... Pede umas coisas pra mim, eu largo, Bruna. Eu vou fazer, eu posso estar ocupada, eu vou fazer pros outros, entendeu? Eu falei que eu também tenho que parar um pouco com isso, sabe? Pensar um pouco que não é assim. Eu vou fazer, mas não na hora, né? É, vocês vão ver o próximo desafio que eu tô preparando pra vocês é justamente sobre essas coisas. Vocês vão adorar. Me esperem, me aguardem, me aguardem. Nossa, a mãe liga. A mãe liga, larga, vai fazer pra ela. Aí eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, que eu sou tutora, que eu que faço compras de remédios, essas coisas. Liga, vai correndo. Então, tem que parar um pouco também, né? Falar, falar, calma, calma. Mas assim, é que é o tempo que vale a pena, né? Exatamente, exatamente. Não, mas se preparar, a Bruna já tá aqui de olho em vocês. Por isso que eu converso com vocês, que eu começo a ver os padrões ali, e aí, dá-lhe desafio nesses pontos, né? Então, o próximo já vai ser sobre isso. Eu já tenho uns quatro, cinco, seis desafios pra frente preparados pra vocês. Mas esse próximo vai ser, vai ser... Eu acho que vai pegar vocês de surpresa. Momento do olho, não para, minha gente! Que a Bárbara não quer, tá ansiosa, hein? Viu só? Ah, legal, Roberta. Obrigada pela tua participação aqui. Obrigada por me receber. Obrigada por todo o carinho. Nossa, não tenho palavras pra te agradecer, né? Mas, fico muito feliz do teu progresso, de você estar conseguindo se sentir mais calma, mais respirar, menos ansiosa, podendo ajudar a tua filha na questão de lidar com a ansiedade, ainda mais nessa fase tão crítica. Eu lembro do meu tempo do vestibular. Nossa, parecia que era uma coisa que entrava na minha cabeça. Eu ligava o rádio e era propaganda de vestibular. Ligava a TV e propaganda de vestibular. No primeiro lugar, todo mundo falando, ah, queria sair correndo, assim. E sofrem todos, né? Todos sofrem junto, né? Pois é. Porque todos ficam, o pai, a mãe, todo mundo fica, né? É muita pressão, né? E a pessoa ali vai mudar tudo. Sempre veio no colégio, tudo certo. Colocar o uniforme pra escola, era só essa função. E aí vai mudar tudo. Então, eu sei como é que é. E que bom que ela tem você pra ajudar ela nesse processo. Fico muito feliz que você esteja firme e forte, apesar da falta de apoio, né? Mas mostrando o contrário lá. Por mais que o marido ainda não esteja te apoiando, você vai lá, faz por ele, ele tem resultado. Então, parabéns pelo teu comprometimento. Tenho certeza que assim, né? Mesmo no teu ritmo, que você considera que é devagar, mas com certeza é muito mais rápido do que gente que veio aqui, só olhou a live e não fez nada, né? Sim, com certeza. Então, você fez, tá acolhendo os resultados. E é isso que importa, né? Então, parabéns pelo teu comprometimento. E conta com a gente sempre, sempre, sempre. Com certeza, Bruna. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Com certeza vou amouar mais, né? Porque tem mais coisa pra fazer. Mas eu tenho certeza que a gente tem sempre um respaldo de vocês aí. Mas eu agradeço muito, viu? Que Deus te proteja muito. Você, Bárbara e a equipe. Que prospere muito. E que só alcance voos mais altos. Amém. Todas nós. Todas nós. Estamos nesse caminho rumo ao máximo das nove juntas, né? O máximo das nove. Com certeza. Ai, que show. Obrigada, Roberta. Ótimo. Obrigada a você. Beijo pra todos aí. Beijo, beijo. Um bom beijo. E nas próximas aulas do Método Olhe. Beijo. Até. Beijo. Bom, gente. Começamos a semana com tudo. Essa foi a nossa live com a Roberta. Fiquei super feliz já de estar atualizando as boas notícias. O bom é que a conversa com as minhas alunas é sempre uma atualização de boas notícias, né? Não é aquele negócio que você conversa com a pessoa. E aí, como é que tá? E aí? Nossa, tá difícil, né? A crise, né? A pandemia, né? Não tem. Conversar com as minhas alunas é atualizar. Ah, Bruna, aconteceu isso. Bruna, tá sendo assim. Bruna, é isso. Bruna, é aquilo. Então, eu fico muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo de ver vocês nesse progresso. De estar podendo acompanhar cada uma de vocês. De estar podendo fazer parte disso. A gente é um grupo que tá cada vez recebendo mais, se abraçando mais, recebendo mais pessoas. Então, eu fico muito feliz mesmo, mesmo, mesmo com todo esse movimento que a gente tá gerando. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Zenilda, hoje fiz uma cartinha pra mim logo cedo, pra me acalmar. Dia 18 do 11. Do dia 18 do 11. Que já deu tudo certo pra eu ir visitar minha família. Com certeza já deu. Visualizou? Sentiu o cheirinho deles? Quem que você vai visitar? Sentiu o cheirinho? E o que eles falaram pra vocês? Inclusive, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Fazer um exercício prático aqui na nossa aula. Podemos fazer? Pode ser? Pra finalizar aqui a nossa live? Vocês topam? A gente já tá com uma hora e oito aí de live, mas a Bruna não sabe fazer live de uma hora, né? A Bruna... A Bruna... Se é pra fazer live, vamos fazer live de duas horas. Mas eu queria fazer um exercício aqui, ó. Inspirada na Zenilda, que é minha aluna aqui do Método Olho. Já começou o dia fazendo uma cartinha. Eu queria fazer um exercício aí pra vocês. Ah, Zenilda vai conhecer a netinha. Que delícia, Zenilda. Já deu certo, imagine. Queremos ver fotos. Como que é o nome da tua netinha, Zenilda? Ah, Zenilda. Me conta aí. O que é o Zenilda que tá falando aqui? Mas pensa. Almocei nove e meia. Comi dois chocolates e chupei uma laranja. Pensando num pão de queijo. Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Meu Deus do céu, Zenilda. Comeu dois chocolates, chupou uma laranja. Pensando que era um pão de queijo. Nove e meia da manhã. Entendi nada. Meu Deus do céu, Zenilda. Se acalma. Bom, o exercício que eu quero que vocês façam agora é o seguinte. Foi um exercício que eu fiz a primeira vez que eu fiz ele. Foi num curso que eu fiz do Dale Carnage. Dale Carnage, pra quem não sabe, é o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E também de outros livros que são ainda melhores do que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que eu já li uns três, quatro livros dele. E tem um livro muito bom, muito, muito, muito bom dele. Inclusive, indico muito pra quem quiser ler. Mas assim, é pra quem gosta de ler. Porque é um livro desse tamanho, assim. Que é como evitar preocupações e começar a viver. Acho que muito desse meu, calma, respira, vamos lá. Acho que é desse livro dele. Como evitar preocupações e começar a viver. É um livro difícil de ler. É gigantesco. Mas é transformador de vida, sim. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque eu fiz o curso do Dale Carnage. E uma das primeiras atividades do curso Era de visualização. De você viver uma cena do futuro. E pra mim, quando eu fiz, era uma coisa nova. Hoje é muito intuitivo fazer isso. Eu acho que eu faço isso o dia inteiro. O dia inteiro eu visualizo, né? Me vejo nas situações. Mas a primeira vez que eu fiz foi muito impactante, assim. Foi muito legal e diferente. Então, o que que aconteceu? A gente... Eram aulas presenciais que eu fiz desse curso, né? Eu fiz, acho que durante uns três meses o curso dele. E aí, toda semana, tinha as aulas. E numa das aulas, o professor orientou, assim. Que a gente fizesse um desenho do que a gente queria. Colocasse uma data. Igual as cartas vibracionais que a gente faz, né? Ele orientou pra gente pensar numa data futura. E fazer um desenho. Um desenho da situação. Eu quero ver se eu acho aqui, ó. O desenho. Esse desenho vai valer a pena mostrar pra vocês. Vai valer a pena mostrar pra vocês esse desenho aqui. Que eu achei esses dias aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu acho. Segure um pouquinho aí que vocês vão curtir. Achei o desenho aqui, ó. Tá muito bom. Tô amando. Que bom. Ó, Simone Coelho já fez o curso do Dale Carnage também. Sensacional, né? Dou até uma parada no trabalho. Ó. Ó. Então é o seguinte, né? Como eu tava falando pra vocês. Eu fiz esse curso do Dale Carnage. E aí, o que que ele me orientou? Em uma das aulas, o professor, o instrutor, me orientou colocar uma data, né? Definir uma data e o que que eu queria atingir até aquela data. Alguma coisa que eu queria realizar até aquela data e fazer um desenho. Ou um desenho, ou uma colagem. Mas deixar de forma visual o que eu queria atingir pra aquela data. Olhem só o desenho que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Estão visualizando aí? Vocês estão conseguindo ver meu desenho aí? Reconhecem essa cena? Ou não? Sabem o que que é essa cena aí? O desenho que eu fiz? Esse desenho eu fiz lá em 2019, né? Porque eu tinha colocado ali que eu queria que isso acontecesse no dia 15 de janeiro. Até o dia 15 de janeiro de 2020, né? Tá ali a data, ó. O meu calendário aqui, ó. Que eu coloquei. 15 de janeiro de 2020. Então, esse desenho eu acho que eu fiz ele lá por... Fevereiro de 2019. Março. Alguma coisa assim. Fevereiro, março de 2019. E assim, ó. Quando eu fiz esse desenho. Essa cena que tá aí. É que hoje mostrar essa cena parece... Ah, Bruna, é legal. Vocês viajando, né? Vocês vivem assim. Mas assim, ó. Quando eu fiz esse desenho. Isso parecia tão impossível pra mim. Tão impossível. Vocês não fazem ideia. Pra mim. Nessa época. Eu trabalhava. Olha só. Vocês viram esse desenho? Eu juro que fui eu que fiz, hein? Ficou bonito esse, né? Esse eu caprichei. É, mas nessa época. Eu trabalhava numa empresa. Num e-commerce. Na verdade, eu trabalhava em duas empresas. Num e-commerce de ferramentas. E num e-commerce de uma gráfica. Né? Trabalhava em duas empresas. A Bárbara também trabalhava. Tava tentando empreender, né, amor? Tava abrindo uma empresa. A gente tinha acabado de voltar. A gente tinha terminado. E tinha acabado de voltar. Então, a gente tava meio aos trancos e barrancos. Vendo se vai ou racha. Se ia dar certo. Se não ia. Se a gente fez a coisa certa. Ou se, meu Deus do céu. Por que que eu voltei, né? Tava naquela indecisão. Então, assim, ó. No momento que eu peguei e desenhei isso aí. Viver viajando era tão impossível pra mim. Tão impossível. Tão impossível, assim. Que eu ficava pensando. Meu Deus. Como que eu vou tornar isso real, né? Mas eu simplesmente fui lá e coloquei no papel. Sem me questionar se era possível ou não. E... Parece com o quadro da sua casa anterior. Ah, aquele que eu tinha de ir riscando os mapas, né? É... E, assim... Eu tô vivendo isso, entendeu? Então, tudo começou aí. Tudo começou aí. De eu pegar uma coisa e me permitir sonhar. Esse quadro, ele representa muita coisa pra mim. Que foi o momento que eu me permiti sonhar. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu me permiti sonhar. Sem julgar os meus sonhos. A gente tem muito disso, né? Ah, eu queria... Nossa, mas... Coitada de mim, né? Ah, eu queria tanto. Mas... Nem vou me iludir, né? A gente fala sobre essas coisas e já se priva, né? Já... Ah, nem vou me iludir. Coitada de mim. Quem sou eu pra pensar nisso? Como é... Meu Deus. E aí, você nem se permite. E aí, esse desenho foi um desafio pra mim. Porque foi a primeira vez que eu me permiti. Pra mim, era incabível. Incabível. Eu não tinha nem o computador. O computador aí que tá na minha mão, eu não tinha pra viajar. A barba também não. A gente dividia um computador. A gente tinha um computador que era um computador, tadinho, né? Que capengava. Meu Deus do céu. Era um computadorzinho que a gente capengava. E aí, assim... É... Foi a primeira vez que eu me permiti, né? É sonhar. E aí, a gente fez esse desenho. E na outra aula do curso, a gente tinha que levar esse desenho e mostrar pras outras pessoas. Tinha que apresentar esse desenho. E aí, eu achava que ia ser só levar o desenho e mostrar lá, né? Ah, meu sonho é esse aqui e tal. Gostaria disso. E o professor fez um exercício, que é o que eu quero fazer aqui com vocês agora. Agora, quando eu levei esse desenho, ele não falou só assim, ó, me mostra o desenho. Não, ele fez a gente viver aquele desenho. Ele fez a gente viver aquele desenho. Então, ele pegou aluno por aluno, um por um. E o aluno tinha que se erguer no meio da sala e começar a contar como que tava sendo aquela cena. Ou seja, eu desenhei esse desenho ali, que é eu e a Bárbara viajando o mundo, né? E aí, ele fez eu viver aquela cena. O que que é viver aquela cena? Ele falou assim, ó, Bruna, agora você vai imaginar que você tá no dia lá embarcando pra você ir viajar. No dia 15 de janeiro de 2020 lá, embarcando pra ir viajar. E você vai me contar como que tá sendo esse teu dia. E aí, eu tive que ficar de pé lá, que pra mim era um baita de um desafio falar em público, meu Deus do céu. Aí, tive que ficar de pé lá e contar. Ó, então, hoje é dia 15 de janeiro. E eu tô aqui no aeroporto, dando tchau pra meu pai, pra minha mãe. E eles tão super felizes, né? Aí, ele foi me instigando. Ah, que legal. E o que que o teu pai e tua mãe tão te falando? Aí, eu falei, ah, eles tão falando que tão orgulhosos de mim. Porque eles... Porque eles tão vendo a filha deles, né? Criar asas, ser independente, viajar, conseguir viver trabalhando, viajando. Então, eles tão super felizes comigo. Eles tão um pouco receosos de ver a filha indo pro outro lado do mundo. Mas tão principalmente orgulhosos. Aí, ele, ah, legal, Bruna. E qual que é o cheiro que você tá sentindo nesse momento? Aí, eu, nossa. Tô sentindo o cheiro de café expresso, né? Cheiro de aeroporto. Tem aquele cheirinho de café, de pão de queijo. Bem cheiro de aeroporto. Ele, ah, legal, Bruna. E qual que é o som que você tá ouvindo? Aí, ó, eu tô ouvindo o som da chamada do microfone lá, né? Próximo voo, tal, tal, tal. Embarque na sala 2. E aquela mulher falando. Ah, legal. E o que que você tá pensando? Você olha pra Bárbara e fala o quê? Aí, eu falei, ah, eu tô olhando pra Bárbara e tô falando assim, meu, nem acredito que a gente tá realizando isso, né? Que a gente sonhou tanto viver isso. Tô super feliz de estar agora embarcando com você. Então, assim, ele foi me instigando todos os meus sentidos. A minha visão, o que que eu tava vendo, o que que eu tava ouvindo, o que que eu tava sentindo, o que que eu tava sentindo de cheiro, o que que... Tudo, tudo ao meu redor. Ele me inseriu mesmo naquele momento de viver aquele momento. E foi tão forte viver aquele momento que... Vou colocar de novo aqui na tela pra vocês. Foi tão forte viver aquele momento, fazer esse exercício, que no dia 2 de novembro de 2019, 2 de novembro de 2019, tava eu e a Bárbara lá no aeroporto, indo viajar pra Tailândia. E vocês olhem no desenho qual que é o local que eu tinha feito o X lá, né? Eu fiz intuitivamente lá de ir pro outro lado do mundo. Eu queria ir pra Ásia. Mas foi tão real, foi tão real, foi tão real, que no dia 2 de novembro de 2019, tava eu e a Bárbara embarcando pra Tailândia. Com uma passagem só de ida. Com o nosso computador na mão, uma câmera, coragem. E fomos. E ali tava escrito, né, dia 15 de janeiro de 2020. Então a gente transformou uma coisa que antes era só pensamento, era só dúvida, era só incerteza, numa coisa real. E ainda antes do que a gente imaginava, antes do prazo que a gente tinha colocado. E por que disso? Porque eu fiz com muita intenção. Eu vivia aquilo. Eu trouxe aquilo pra minha vida real. Uma coisa que era só pensamento. Primeiro eu transformei num desenho. Depois que eu transformei esse pensamento em desenho, eu vivi ele. Eu vivi esse momento. E aí, a questão de viver aquele momento na minha mente, e depois viver ele aqui, ó, nesse dia aqui, ó, foi só questão de tempo. Foi só questão de tempo de transformar isso em realidade. Tá lá, ó, gente. Esse foi dia 2 de novembro. Tá escrito ali dia 4 de novembro, porque eu acho que foi a data que eu transferi as fotos pro meu computador. Mas foi dia 2 de novembro de 2019. Tá ali, ó. Eu e a Bárbara indo embarcar. Pedrinho, primo da Bárbara. Minha mãe dando tchau lá pra gente. A mãe da Bárbara. Minha avó. Meu pai. Tá faltando o pai da Bárbara e o teu padrasto aqui, né? Mas eu não tava lá, né? Tavam ali também. Mas tá aí, ó. O que era um desenho se tornou realidade. Se tornou realidade. E a gente nem imaginava tornar isso real. A gente nem imaginava. Meu Deus, eu? Viver viajando? Quem me dera, né? Nossa! Seria meu sonho, né? Aquelas famosas frases, assim. E tá aí. E tudo começou com aquele desenho. Foi a primeira vez na minha vida que eu me permiti sonhar. Grande. Sonhar. De um jeito que eu ia falar. Que eu falei assim. Não sei como que eu vou realizar isso. Mas eu vou, pelo menos, me permitir sonhar. Né? Então, assim. O que eu queria instigar aqui pra vocês agora. Que a gente estendeu um pouco a live aqui. é de fazer vocês se permitirem. Pelo amor de Deus. Se permita. Se permita. Quando você pensa em alguma coisa e você coloca um não. Você já parou. O nosso cérebro ele tá constantemente trabalhando. Né? Aí você pensa. Nossa! Gostaria muito de... Vamos usar o meu exemplo aqui, né? Gostaria muito de viver viajando. E aí, o teu cérebro já vai te trazer uma resposta. Né? Se essa resposta for Tadinha de você, Bruna. Como é que nós vamos transformar isso aí? Você já coloca um não ali, ó. Teu cérebro já... Beleza. Já encerrou esse assunto. Abriu uma lacuna ali. Mas você já deu a resposta. Isso não é possível para mim. Pá! Fechou o assunto. Teu cérebro já vai focar em outras coisas. Então, vamos procurar outras coisas para pensar, para... Né? Esse assunto tá encerrado. Já deu a resposta. Já colocou o ponto final ali. Agora, quando você pensa numa coisa ao invés de você dizer um não ali não, não é possível. Você se pergunta como que eu posso tornar isso possível? Você não fechou essa lacuna. Você não colocou o ponto final. Você colocou um ponto de interrogação ali. E aí, o teu cérebro vai começar a pensar poxa, tô com uma questão aqui que precisa ser resolvida. Né? Tem uma coisa que... E o nosso cérebro, a gente sempre trabalha para fechar os pontos. Para chegar no ponto final. Para fechar, né? As situações, as lacunas, os loopings. A gente tem um estudo que foi feito que foi... Eu não sei dizer... Vou explicar mais ou menos, tá? De um estudo que foi feito com atendentes de um restaurante. Né? Os garçons de um restaurante. Eles pegaram e fizeram uma amostra durante um período com os atendentes de um restaurante. E aí, eles paravam... Os atendentes estavam atendendo várias mesas lá, né? E aí, tinha um pesquisador que várias vezes, ao longo do dia ali do expediente, parava os atendentes e perguntava assim, ó. Daquela mesa lá, o que eles pediram? Aí, o atendente falava, ah, eles pediram um suco, uma lagosta, um suco de laranja e uma água. Ah, beleza. Aí, parava de novo. Outro atendente perguntava, o que aquela mesa lá pediu? Ah, aquela mesa pediu uma feijoada e duas Coca-Cola. Ah, beleza. E aí, o que acontecia? Quando eles perguntavam o que aquela mesa que acabou de sair pediu? Ah, não lembro. O que a mesa que acabou de sair, que eles já tinham fechado o pedido, os atendentes não lembravam. Mas quem estava sentado ali, eles lembravam exatamente o que as pessoas tinham pedido. E aí, eles começaram a entender que o nosso cérebro, ele tem que fechar os loopings. Tudo que é aberto, mas ainda não fechou, a gente mantém isso ativo, trabalhando na nossa cabeça. Depois que a gente finaliza um assunto, a gente esquece ele, né? Aquilo passou. Mesma coisa se você está lendo um livro. Se você está lendo um livro, você lembra os detalhes. Às vezes, você acabou o livro, fechou, encerrou esse assunto, teu cérebro meio que apaga isso. Da tua cabeça, né? Então, o que acontece? Quando a gente está com esses loopings abertos, o nosso cérebro continua trabalhando na questão. Então, quando você abre uma pergunta para a tua cabeça, um sonho, instiga a sonhar, a pensar em alcançar alguma coisa, e você mantém esse looping aberto, o teu cérebro continua trabalhando naquele assunto. Agora, quando você vai e coloca um ponto final naquele assunto, teu cérebro desligou, segue para a próxima função. Lá, né? Dos garçons. Eles estavam atendendo. Enquanto eles estavam atendendo, eles tinham que estar ligados. Aquele looping estava aberto. Ele ainda estava em atendimento daquela mesa. Então, ele se lembrava de tudo que as pessoas tinham pedido. A partir do momento que finalizou, fechou a mesa da mesa, fechou a conta da mesa, encerrou, esse assunto já foi. Próximo assunto, próxima mesa, próximas pessoas. Então, encerrava esse assunto é como se apagasse da memória dele, tirou, encerrou, aí ele se foca na próxima e ele está presente naquele momento. Então, assim, por isso que eu falei, não fale um não para você. Não fale um não para você. Quando você fala um não, você já encerrou esse looping, você já colocou um ponto final. Teu cérebro vai falar, beleza, próximo assunto. Agora, quando você coloca um ponto de interrogação ali, você deixou o looping aberto e o teu cérebro vai continuar trabalhando para trazer essas respostas para vocês. Então, quando eu fiz essa atividade de fazer um desenho, me colocar naquela imaginação, viver aquele momento, eu abri um looping na minha cabeça. Eu abri um looping na minha cabeça. E aí, eu coloquei um baita de um ponto de interrogação lá. Como é que eu vou tornar isso real na minha vida? Eu não falei que não era possível. Eu perguntei. Como que é possível eu tornar isso real na minha vida? E aí, eu fui encontrando os meios. Aí, eu encontrei o marketing digital. Eu não trabalhava com marketing digital. Eu nem sabia como trabalhar com marketing digital. Nunca tinha falado na frente de uma câmera. Tinha pavor de falar na frente de uma câmera. E aí, eu fui encontrando os meios. Encontrando as maneiras de tornar aquilo real. De descobrir como que eu vou para a Tailândia. O que que eu vou falar em tailandês? Como é que eu vou falar lá? Então, eu fui buscando os meios de tornar aquilo real. Então, essa live aqui é um convite para vocês se permitirem e colocarem pontos de interrogações na cabeça de vocês aí. Os pontos de interrogações são o que vão fazer vocês buscarem os meios de tornar real o que está na cabeça de vocês. O que hoje é só pensamento. A partir do momento que você desenha, escreve alguma coisa aqui, está aqui as nossas cartinhas. Hoje eu não tenho o desenho, mas eu tenho a cartinha. Aquele desenho que eu fiz lá, hoje virou uma cartinha. Está aqui, né? Os meus desejos estão aqui. Ficam comigo toda hora. Estão sempre aqui vibrando nisso. Eu sempre releio, né? Por quê? Porque eu estou trazendo para o mundo físico o que antes era só pensamento. E aí, sempre que eu releio isso, eu vivo esse momento. Então, eu estou constantemente fazendo aquele exercício ali do mapa múlti que eu mostrei para vocês. Então, eu faço a minha cartinha, e aí eu vivo aquele momento. Nossa, como que é o cheiro disso? Qual que é o som? O que as pessoas estão me falando? O que eu estou falando para as outras pessoas? Eu vou lendo essas minhas cartinhas e eu vou vivendo e realizando, realizando. Tudo que eu escrevo nelas, eu vou realizando. Então, o que eu quero instigar aqui para vocês é de vocês, hoje, agora, agora, fazerem um exercício. de vocês imaginarem alguma coisa, primeira coisa que vem na sua mente, assim, o que você gostaria de realizar? Vamos colocar uma data aqui. Dia 15 de janeiro de 2022. Vamos usar a mesma data que eu usei lá. Tá? Dia 15 de janeiro de 2022. Eu tinha colocado no meu desenho dia 15 de janeiro de 2020. Então, vamos colocar. Dia 15 de janeiro de 2022. Beleza? Todo mundo pensando nessa data. Pensa em alguma coisa que você queira realizar até o dia 15 de janeiro de 2022. Pode ser na tua área do trabalho, você conquistar um trabalho, você conseguir uma vaga de emprego, você conseguir fazer a tua empresa prosperar, abrir uma empresa, conseguir uma promoção de emprego, pode ser você ganhar um aumento salarial, pode ser você engravidar pode ser você melhorar o teu casamento, salvar o teu casamento, pode ser fazer uma viagem que você deseja muito, pode ser você se curar de uma doença, você, enfim, melhorar os relacionamentos com alguém específico, né? Você terminar um curso, você entrar num curso que você deseja muito. Então, eu quero que vocês imaginem até dia 15 de janeiro de 2022. O que que você quer realizar? Se foca hoje em uma coisa, tá? Pode ser que você queira várias coisas, óbvio, né? Mas pensa em uma coisa, tá? Uma dessas coisas que hoje seja muito importante pra você e que você fala assim, ó, não faço ideia como que isso possa se tornar possível, mas eu gostaria muito, muito, muito que isso acontecesse. Se viesse o gênio da lâmpada aqui e me falasse assim, ó, você tem qualquer pedido, eu iria pedir isso pra ele. E pensa nisso, tá? Dia 15 de janeiro lá. E agora, eu quero que, se possível, que vocês fechem o olho de vocês. Se não for possível, faz com o olho aberto mesmo, mas imagina você lá no dia 15 de janeiro realizando isso que você gostaria. Realizando isso que você pensou, né? Seja na área do trabalho, do teu relacionamento, mas vivendo essa cena. quem que vai estar lá junto com você? Olha pro teu lado, pros dois lados, olha pra frente, quem que vai estar nessa cena com você? Imagina essa pessoa, essa ou essas pessoas, quem vai estar lá? O que que elas vão estar falando pra você? O que que você vai estar ouvindo elas falando pra você? Ou essa pessoa, ou essas pessoas, o que que elas vão estar falando pra você? Vão estar te parabenizando, vão estar te incentivando, vão estar falando que estão orgulhosas de você, vão estar falando que te amam, que estão felizes por estar nesse momento junto com você? O que que elas vão estar falando pra você? O que que você vai estar falando pra essas pessoas? Você vai olhar pra elas e vai falar, nossa, nem acredito que eu consegui, meu Deus, eu sabia que eu ia conseguir, nossa, tô muito feliz de estar dividindo esse momento com você, tô feliz demais, tô transbordando alegria, o que que você vai estar falando pra essas pessoas? Vai estar frio, vai estar calor, que roupa que você vai estar usando? Pensa na roupa que você vai estar usando, é roupa de frio, roupa de calor, você vai estar com uma mala, você vai estar livre, você vai estar, como é que você vai estar se sentindo nesse momento? Sente, sente, fecha o olho, vibra, se imagina mesmo, qual que é o cheiro que vai estar nesse lugar? Tem algum cheirinho específico, alguma característica do cheiro? Os barulhos em volta, além do que as pessoas estão te falando, qual que é o barulho que tem em volta? É muito silêncio, muita paz, ou é um barulho específico do lugar que você vai estar vivendo? Vive esse momento, vive esse momento, se permita viver, independente se isso hoje parece real ou não pra você, se permita viver esse momento. Olha pros lados, olha pra trás, olha pra frente, olha pro chão, vê todo o lugar, vê os detalhes do lugar, olha lá no fundo desse lugar e, nossa, nunca tinha reparado nisso, observa lá todos os cantinhos desse ambiente, as pessoas que estão nesse mesmo ambiente que você, ou se você tá sozinho, sozinha, qual é o sentimento que você tá sentindo, você tem vontade de chorar, você tem vontade de rir, você tem vontade de pular, você tem vontade de cantar, você tem vontade de sair correndo, entrar no mar, o que você tem vontade de fazer nesse momento? Vive esse momento agora, e aos pouquinhos vai voltando pro momento presente aqui e não coloca um ponto final nesse momento, coloca um ponto de interrogação, se pergunta, meu Deus, universo, o que quer que você acredite? Fala o teu nome e fala assim, como que eu posso fazer pra chegar naquele momento? O que que eu preciso fazer? O que que eu posso fazer hoje? O que que eu posso fazer essa semana que tá começando agora pra tornar real esse momento? Eu gostei, eu gostei, eu curti viver esse momento, eu me senti bem, eu quero viver esse momento, eu quero tornar isso real na minha vida, então o que que eu posso fazer? O que que tá no meu alcance? Não no alcance do outro, não no alcance dos meus filhos, nem do meu marido, nem de ninguém. O que que tá no meu alcance? O que que eu posso fazer pra tornar isso real? Por mais que você não tenha a resposta, não precisa ter a resposta, mas coloca um ponto de interrogação aí na tua cabeça e você pode ter certeza que você vai tá começando a trabalhar as energias ao teu redor, você vai tá começando a trabalhar a tua visão, você vai tá começando a trabalhar o que chega até você, porque você pode ter certeza que hoje, nos próximos dias, nos próximos meses, as respostas dessa pergunta que você implantou hoje aí na tua cabeça, se você implantou com intenção, se você realmente viveu esse momento, essa pergunta que você colocou aí, as respostas vão começar a vir, você vai falar, opa, opa, aí você vai ligando os pontos, você vai ligando os pontos, e aí você vai recebendo essas respostas do universo, de Deus, do teu dia a dia, das pessoas ao teu redor, vai atraindo as pessoas, as situações, porque você implantou uma pergunta aí na tua cabeça, e você abriu um looping na tua cabeça, e o teu cérebro vai buscar meios de tornar isso real, talvez possa não ser da maneira como você imagina, pelo caminho que você imagina, mas com certeza você abriu um looping aí, pra se abrir pras oportunidades, pro universo, pra ser surpreendida, tá? Se você não conseguiu fazer nesse momento, a live vai ficar gravada, e faz de novo essa vivência, né? Fecha o teu olho, vive, respira, se quiser desenha, se inspira lá no meu desenho, deixa eu achar meu desenho de novo pra vocês, cadê? Vou colocar até meu desenho aqui, pra vocês se inspirarem. E quem for aluna e fizer, coloca na comunidade. É, quem for aluna, divide lá com a gente, coloca lá na comunidade, se quiser, faz um desenho, uma colagem, vocês já estão fazendo o quadro de desejo de vocês, né? Que é basicamente isso, é isso que eu tô querendo instigar sempre em vocês, mas fazer essa vivência, imaginar, ver os detalhes, sentir o cheiro, você tá vivendo já aquele momento, você tá trazendo pro mundo físico, pras tuas sensações, você tá vibrando naquilo, as tuas células estão sentindo aquilo, você tá gerando hormônios que vão ser liberados. os mesmos hormônios que vão ser liberados lá, no dia 15 de janeiro de 2022, quando você realizar isso, já foram liberados hoje no teu corpo. Por exemplo, dia 2 de novembro de 2019, que eu saí pra viajar lá, que eu peguei um voo só de ida pra Tailândia, eu vivi coisas naquele aeroporto, né? Aquele momento de me despedir, de ouvir meus pais me dando tchau, de pegar minha mochila e entrar na sala de embarque, eu vivi um momento, né? E naquele momento, o meu corpo liberou os hormônios, eu vivi toda aquela alegria, todas as minhas células do meu corpo estavam vivendo naquele momento. Mas eu já tinha vivido aquele momento no dia da vivência que a gente fez isso no curso. Meu corpo já tinha vivido a nossa imaginação, o nosso corpo não sabe distinguir o que é imaginação e o que é realidade. então a partir do momento que você faz essa visualização, essa imaginação, o teu corpo ele já vibra nisso, as tuas células vivem isso. Então você já viveu e aí o teu corpo físico gosta tanto dessa situação que ele vai trabalhando em conjunto com a tua cabeça, com esse looping que você abriu, com as energias ao seu redor pra tornar isso real. Opa, eu gostei dessa sensação, eu quero viver mais, eu quero viver de novo. e aí também vai buscando. Então é assim, é um conjunto de tudo que você tá fazendo pra chegar nesse momento. Então vocês começaram já e se você não começou aqui junto, depois assiste de novo a live e faz novamente esse exercício, faz com intenção, se fecha, fecha o olho, coloca uma musiquinha e se permite viver. Tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Agradeço demais a participação da Roberta aqui com a gente, né? Agradeço demais a participação de todos vocês que estavam aqui na live. Compartilha com alguém essa live se você gostou dela, manda pra alguém, participa, interage. Quem vai sozinho vai rápido, quem vai junto vai longe, né? É assim, é assim, né? A maior prova disso é as minhas alunas que estão aqui sempre juntas, unidas, estão indo longe, estão alcançando coisas maravilhosas, porque elas estão nessa vibe de união. Então, convida outras pessoas pra estarem aqui junto com você, assistindo. Ainda temos mais 12 lives pela frente, então tem muita coisa ainda pra aprender. Tenho certeza que vocês vão amar. Beijo, beijo, beijo. E ótimo dia pra vocês, ótima semana, uma semana abençoada. Beijo! 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 Beijo!